Capixauã Aqui já é a entrada do Capixauã, né? Que é outro lugar muito conhecido aqui dessa região, do lado esquerdo do Tapajós. A nossa tartaruga lá, os caras. Você vai fazer a inspeção lá e que tal? Dá para entrar? Dá, com certeza dá. Está um pouco baixo, mas com um pouquinho de força, um pouco da experiência, a gente consegue entrar e chegar até a comunidade de Capixauã e Vista Alegre, que é nosso outro destino agora. Vamos lá então, né? Vamos lá. A tela, né? Aí o outro lado. Vai de barco? Cai o X olhando para ver se não tem alguma pedra. Ah, a canoa lá. Já anoitecendo aqui na entrada da ponta do Capixauã, a nossa turma meio que se dispersou. Uns foram pescar, estão vindo ali, bem longe. Outros foram atar suas redes e, por enquanto, já passando das 18 horas, ainda não tem nem movimento de fazer comida. Nilson, a dormida aqui, como é que vai ser? Olha, cada um escolhe a árvore propícia para armar sua rede. Então, eu acho que quem está mais privilegiado são eu, você, o Carlos, porque o Val, o Rogério e o Manzano estão pescando. Provavelmente, à noite, vocês vão encontrar dificuldade para armar sua rede. Olha só. Ele não pode dizer que não pegou nada, né? Uma pena que é pequeno, mas que pode comer, pode. Isso é uma caratinga. Caratinga, né? É caratinga que fala aqui? É caratinga. Pronto. Temos alguma coisa para contar, né? Esse é o fogo aqui que nós vamos colocar aí uma linguiça para assar e, com farinha, nós vamos fazer o nosso jantar de hoje. Alguns conseguiram uma árvore bacana para juntar entre um pau e outro, mas, pelo menos três ou quatro não conseguiram esse lugar. A gente vai colocar a rede aqui no chão e aqui nós vamos passar a noite. Foi aqui que nós passamos a noite, aguardamos muito cedo, por volta de cinco horas, cinco e meia. Ameaçou uma chuva, mas não aconteceu. Agora a gente vai também fazer o recolhimento do lixo, né? Vamos deixar a praia limpinha aqui, para a gente cumprir o nosso papel de cuidar do meio ambiente. E aí, César? Como é que foi a dormida? Ótima. Para mim, que sou italiano, a primeira vez que eu dormo aqui, não posso falar floresta, mas não moro dentro do Tapajós. Foi uma experiência maravilhosa. E a primeira vez que eu dormo aqui, eu penso, espero, espero também que não seja a última, porque eu gostei muito. Nós dormimos na beira do Tapajós, natureza pura, um lugar muito lindo. E o Brasil cheio dessas atrações, aquele que não conhece, acredito que seria bom conhecer, porque tem muita coisa linda para oferecer para o turista, para o pessoal que queira conhecer as margens do Tapajós, né? Pelo lado esquerdo, que é bem pouco conhecida. Mesmo no relento, foi uma experiência incrível, porque a gente não acostuma a fazer dessas coisas. Para tornar essa série possível, nós contamos com o apoio da Max Car, Ancora Esportes, CR Supermercados, nominal locadora de veículos no Hotel Borari. E aí 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 E aí